A legislação brasileira garante a qualquer pessoa o direito de dar voz de prisão diante de uma situação de crime em flagrante ou contravenção penal. A previsão está no Código de Processo Penal, em vigor desde 1941. O artigo 301 define que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. A possibilidade de um cidadão comum efetuar a prisão de um criminoso é válida para qualquer tipo de crime ou contravenção penal. Este professor de direito penal explica que quando isso acontece, o cidadão que efetua a prisão pode agir de duas formas. Encaminhar por conta própria o suspeito a uma delegacia ou aguardar a chegada da polícia militar para fazer a condução. Mas é importante o cidadão ter certeza de que a pessoa detida realmente praticou o crime. Pode incorrer inconstrangimento ilegal, que é um crime previsto no artigo 145 do Código Penal. Então a gente tem que evitar e ter muito cuidado com esses limites. Porque na verdade isso é um direito reconfrido ao cidadão de poder efetuar essa prisão em flagrante. Mas esse direito tem que ser limitado. Ao tomar essa atitude, o cidadão pode correr uma série de riscos. Por isso o aconselhável é sempre chamar a polícia. O autor do delito pode estar armado, pode estar com a faca e aí pode vir o cidadão comum ver a sofrer as consequências. A segunda hipótese é a melhor, ok? Em que você detém o indivíduo ali, detém o indivíduo criminoso e chama a polícia, porque a polícia faça esse transporte, essa condução desse preso. Nas ruas, a possibilidade de efetuar a prisão em flagrante divide opiniões. Algumas pessoas preferem não se arriscar. Outras dizem que agiriam diante de um crime. Ele está exercendo um direito dele, porque ele não pode ficar apenas dependendo que a polícia chegue lá e prenda. Ele tem que dar voz de prisão sim. Como que você faria? Não, provavelmente eu denunciaria, chamaria a polícia, mas dar voz de prisão não. Dependendo da situação, dependendo do que outra pessoa estiver correndo risco, talvez eu até me arriscasse. Mas eu acho que é mais complicado, eu acho que é difícil que aconteça. Eu acho que qualquer pessoa que faça isso está correndo muito risco. A gente não conhece o ser humano. A reação, eu mesmo já me ataquei com um bandido com uma arma aqui, porque a ficha não caiu. Quando a ficha caiu, eu podia ter levado um tiro.